Música E aí vocês que estão prontos pra dançar essa quadrilha? A festa de Nina Julie começou Peguem os seus pares que tá na hora da gente começar a dançar Mas calma aí, que eu vou te ensinar a fazer um monte de doce pra você encher sua barriga E aí depois você curte a festa Se você não fez parte aqui da quadrilha, já clica no botão Inscreva-se aqui embaixo Deixa o seu joinha E quem vai ficar pra gente, uma mulher padre Música Pra gente fazer nossa pipoca doce, nós vamos precisar de milho E aí é só você ensinar o milho normalmente na panela com óleo sem sal Depois que o milho estiver pronto, a gente vai pegar uma xícara de açúcar e colocar numa panela E depois com o corante vermelho, que eu uso esse líquido Vai mexer e misturar nesse nosso açúcar pra que ele fique todo vermelho Eu estou usando o vermelho, mas você pode usar rosas, o verde, na cor que você quiser É só você misturar com o açúcar o seu corante E aí depois que você mexer e que ele estiver pronto, a gente vai levar ele pro fogo Em temperatura média pra baixo, a gente vai mexendo ele, deixando ele ir derretendo aos poucos Quando você ver que ele ficou bem líquido e fino Aí você pode colocar sua pipoca ali dentro mesmo e ir mexendo Mexe bem, não para de mexer Nesse momento deixa o fogo no mínimo pra que a gente não queime E pra gente estar finalizando, eu venho colocando leite condensado ali por cima Bastante leite condensado que eu amo E a nossa pipoca tá pronta, super simples e fácil de fazer E o próximo é a nossa paçoca de brigadeiro Pra gente estar fazendo, nós vamos precisar de leite condensado E aí a gente vai adicionar em uma panela É super simples de fazer, é como se fosse um brigadeiro comum A única coisa é que a gente vai estar trocando o nescau pela paçoca E aí a gente colocou ali o leite condensado Depois eu coloco um pouquinho de manteiga E aí eu venho colocando paçoca Eu coloquei duas paçocas, mas é de acordo com a quantidade Que você for fazendo, você vai aumentando mais E aí é só a gente ir mexendo pra que desmanche toda essa paçoca E aí depois você leva essa panela pro fogo No fogo ali, em temperatura média A gente vai mexendo, mexendo Até que você sinta que ela está desgrudando da panela Quando tiver chegada nesse ponto Aí você pode pegar e colocar em um prato, em um recipiente Que você deixe ela toda assim, esticadinha Pra que ela esfrie por completo E aí você pode levar ela pra geladeira até que ela esfrie Depois, em outro recipiente, eu peguei a mesma paçoca ali E aí eu esfarelei ela inteira pra como se ela ficasse parecendo uma farofa Depois, eu peguei um pouco de manteiga Passei na minha mão, untei pra que a gente faça nossas bolinhas de brigadeiro Sem que ela grude na mão E aí é super simples, é só você ir fazendo as suas bolinhas de brigadeiro E aí quando elas estiverem prontas, você coloca ali na nossa farofinha de paçoca E vai enrolando ela pra ser a cobertura do nosso brigadeiro E aí com nossos brigadeiros prontos, é só você colocar no potinho que você quiser Enfeitar do jeito que você quiser E os nossos brigadeiros estão prontos e super simples E sério, fica uma delícia Festa de lina sem maçã do amor não é festa de lina Então agora a gente vai fazer a nossa maçã do amor E eu vou ensinar uma maneira super simples de fazer A gente vai pegar ali a maçã, de preferência eu gosto das pequenininhas E aí a gente vem com esse palito de sorvete E coloca ali no meio dela até que ela fique bem firme ali dentro A cobertura da maçã do amor é igual a da pipoca doce que eu ensinei Então a gente vai fazer do mesmo jeito A gente vai colocar uma xícara de açúcar ali na panela Depois a gente vem com o corante vermelho Aí a gente vai estar misturando bem esse corante com o açúcar E aí depois a gente leva ele ao fogo médio pra baixo E aí é só a gente mexendo até que ela derreta por completo E fique naquela textura bem líquida Quando chegar nesse ponto Aí a gente vem com a nossa maçã do amor ali Segurando pelo palito E aí é só você ir mergulhando ali dentro Até que ela cubra todas as partes da maçã Tanto em cima quanto embaixo Você pode ir fazendo várias camadas conforme você vai girando Quanto mais você gira mais grossa a camada fica E aí depois é só você tirar ela dali E colocar em cima de um recipiente de ferro assim como a forma E aí depois é só você esperar ela esfriar E a nossa maçã do amor está pronta Super simples né gente? E o melhor, fica uma delícia! Eu não sei vocês mas eu amo arroz doce E confesso que eu sempre faço Até mesmo que não seja em festa junina E pra gente fazer um arroz doce Eu vou ensinar um super simples A gente vai colocar em uma panela uma xícara de arroz E aí depois eu venho adicionando duas xícaras de leite E duas xícaras de água também A mesma proporção E aí em seguida a gente vem com o nosso leite condensado Pra que a gente deixe bem docinho Eu gosto bastante Então eu adiciono ali um pouco de leite condensado Mais ou menos meia lata E aí depois eu também adiciono um pouco de coco ralado Que eu gosto bastante e fica bem gostoso Pra gente dar aquele gostinho de arroz doce Eu também coloco uns quatro sementes de cravo E também eu adiciono uma colher de açúcar Pra que deixe esse arroz doce caramelizado no final Depois é só a gente levar essa panela pro fogo Em temperatura média E aí a gente vai mexendo Até que ela comece a ferver Quando ela começar a ferver E que você vê que esse líquido começou a reduzir Se o seu arroz ainda tiver durinho e firme Você vai colocando mais leite Deixando ela cozinhando por mais tempo E vai adicionando Até que ele fique bem molinho Quando ele tiver ficado bem molinho É só você servir no recipiente que você quiser E pra finalizar Eu gosto de colocar um pouquinho de canela em pó por cima Que fica uma delícia E para de olhar pra mim o açúcar do Amoriqueza Que é minha E agora eu tenho que ir Porque tem um monte de doce me esperando pra ir comer Então um super beijo E a gente se vê no próximo vídeo E aí